Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Vamos cumprir sempre com a nossa meta de falar o que não é dito na mídia tradicional, porque a mídia tradicional, empresário é vilão, né? Então aqui, empresário é herói aqui pra nós, como a gente já tem feito essa série do Vale de Gaute, então aqui mais um herói, alguém que pelhou nessa vida, pelhou, não sei se o resto do Brasil conhece a palavra, pelhar, guerrear, brigar. O cara que construiu algo e deixou pro mundo, o mundo ficou melhor depois dele. Eu puxo saco sempre de empresário, mas é porque é bonito o cara ser empresário no Brasil, é uma história bonita. Certamente. Muito bem, quem é o convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Valdomiro Valente Remusse. Boa noite aí, Júlio. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes do programa de vocês aí do podcast. Obrigado aí pelo convite e por participar desse episódio aqui, pra nós bater um papo aí e contar a minha história um pouquinho aí. Maravilha. Vamos pros nossos recados únicos iniciais, Júlio? Então, pessoal, a DBI Contabilidade é a nossa parceraça aqui do Tapa da Mãe Visível. O que ela está oferecendo somente para ouvintes do Tapa da Mãe Visível? Quatro meses de isenção de honorários contáveis, além de isenção para abertura de empresa. Vai abrir uma firma? Vai abrir uma firma? Procura a DBI pra abrir um negócio. Se inspire no seu Valdomiro. Ouça esse episódio até o fim. Se inspire no seu Valdomiro. Sai se mordendo, querendo abrir um CNPJ pra procurar a DBI. Não, pra melhorar a sua vida. Pra construir uma coisa bacana. E conte com a DBI para ser o seu parceiro nessa empreitada. É isso aí. E quem quiser, só entrar em contato com eles pelo arroba DBI Contabilidade no Instagram. Ou no nosso site, tabatomãevisível.com.br barra DBI. Sobre o episódio, dá vontade de trabalhar uma semana depois de ouvir o Valdemiro falar. Então, fica a dica aí pra quem quer uma história inspiradora. Vale a pena demais. Adorei. O Valdemiro é muito legal. É muito legal. Cara, gente boa. Que sabe do que fala. O final ali, nós fizemos um bate-bola bacana. Então, vão até o fim, que tem muito conteúdo lá no fim. Então, seu Valdomiro, parabéns pela história. Então, pra quem vai ouvir o episódio aí. A gente tem, então, no início a história do Valdomiro. Sua infância, suas origens e tal. E depois a carreira dele, obviamente. E como é que ele transformou, enfim, um negócio que ele criou do nada. Em uma empresa enorme que foi vendida por um fundo de private equity. Então, fica de conta a história inteira dele. E o que são os diferenciais competitivos que ele acredita que ele tem. Exatamente. É uma história linda de se ouvir. Isso. Sobre, então, a história do Tapa. Pra quem quer participar, tem uma maneira. Que é o apoia.se. Apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. Lá você pode contribuir um valorzinho mensal. Cada vez mais barato, né, Júlio? Porque como eles não param de imprimir reais, né? Sem parar e a gente não muda o preço, a gente tá ganhando menos reais pelo negócio. Mas é porque a gente quer que você entre no grupo mais livre do Brasil. Exatamente. Entre no grupo mais livre do Brasil para participar dessa comunidade que nós estamos criando dentro do nosso Discord. E também tem a possibilidade de fazer perguntas aqui nos nossos episódios. Entre lá no apoia.se, vê o que fica melhor. E participe dessa comunidade do grupo de Discord mais livre da internet. Caso você vá comprar algum livro, entre pelos nossos links da Amazon. Tem nos show notes. Vai estar algumas dicas de livros nossos desse episódio. ou qualquer outro na nossa livraria também. Todos os nossos conteúdos estão no nosso site. Tapa da Mãe Invisível.com.br Show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, os artigos. O último artigo que nós publicamos aqui no início de junho. Provavelmente quando estiver ouvindo já vai ter mais artigos no ar. Foi de um ouvinte nosso que explicou como o objetivismo ajudou no processo sucessório de uma empresa. É uma história bacana de se ler e de saber. Se você quer ver mais artigos, estão todos no nosso site. Quer mandar artigo para o Tapa, está lá o linkzinho para mandar o artigo. E cadastrar o seu e-mail para receber os artigos diretamente no seu e-mail. Entre lá, está tudo no nosso site. Está tudo explicadinho lá. As nossas redes sociais, né pessoal? Instagram, Facebook, Twitter. Entre lá. Estamos nessas principais. Além das redes sociais, estamos no YouTube. Quem quiser nos assistir no YouTube, assista lá. Ative o sininho. Dê o like. E para quem quiser mais conteúdo intelectual de liberalismo e entender um pouco como é que é a visão de mundo do Tapa, tem o Seminário Mises. A gente botou já alguns trechos no nosso Instagram de como é que foram alguns dos encontros que a gente teve, dos debates que a gente teve sobre as obras do Mises, do Seminário Mises. Isso também você encontra no nosso site. Era isso pessoal. Voltamos para o episódio com o seu Valdomiro. Qual é o currículo do nosso convidado, Júlio, para a gente destrinchar a história? Tu não é caxiense. Vou deixar o Júlio ler o currículo. Vai lá, Júlio. Valdomiro Remusia Natural, de São João da Ortiga, onde trabalhou na agricultura até os 17 anos de idade. Ao se mudar para Caxias, trabalhou por dois anos em uma fábrica de biscoito e massas. E depois, em 1979, começou no Banco Nacional como office boy, onde terminou como gerente. Cinco anos depois? Sim, cinco anos depois. Saiu do banco para empreender no ramo de confecções e depois fundou, junto com sócios, a Brinox, em 1988. Indústria que fabrica e comercializa produtos de utilidades domésticas. Em 2011, Valdomiro vendeu a operação para um fundo de private equity. Mais uma vez, muito bem-vindo, seu Valdomiro. Essa é o... Vai lá, Fux. Vai lá, Fux. Já está louco para falar, né? Não, eu estou, eu conheço o Valdomiro há alguns anos aí, e quando me contaram a história do Valdomiro, eu achei sensacional. Então, vamos começar das origens aí, Valdomiro. Como é que era São João da Ortiga na época que o senhor nasceu lá e como é que era a situação familiar, situação, enfim, sócio-econômica local e no teu contexto que estava inserido? Bom, São João da Ortiga, na verdade, a gente sempre diz porque é a cidade maior, vamos dizer assim, fica próximo. Na verdade, eu sou do interior de São João da Ortiga, de oito quilômetros de distância. Eu sou de uma família de seis irmãos, seis irmãos e cinco irmãs, somos em onze, tá? Meu pai foi muito humilde, minha mãe, para você ter uma ideia, até o quarto filho, eles dormiam em uma casa que não tinha piso, era na terra mesmo, sabe? Para registrar os filhos, ele ia de dois em dois, porque era oito quilômetros a cavalo. Então, tinha que, nascia dois para aproveitar a viagem, ele registrava, sabe? Era um negócio incrível, sabe? Barbaridade. Registrava em data errada? Com certeza. Com certeza. A minha data não é essa, tá? Mas eu chegava lá, o tabelhão, era aquele jeito, assim, o que a gente era, trabalhava na, a gente chamava de trabalhar na roça, na agricultura, era tudo de inchada, não era plano, não era assim uma, terras como tem hoje de, de mecanizado, né? Era uma propriedade pequena, então a gente fazia como sobrevivência, né? Tomava banho de rio, assim, não era, foi uma invenção quando a gente descobriu que furando uma lata, uma lata de banho, eu comprava banho em lata, daquelas de grande, e aí a gente furou uma lata e botava uma mangueira que a água ia para dentro da lata e daí saía os furinhos para, virou chuveiro, assim, era um negócio impressionante, né? A gente tinha um rádio, me lembra da marca, chamava a rádio, aquelas marcas de rádio Scala, era um pendurado na parede, numa tábua, assim, e era, ouvia as músicas à noite, era esse o jeito, assim, da nossa vida, muita dificuldade, vivia da agricultura mesmo, mas sempre, o meu pai sempre foi um incentivador do estudo, porque ele era professor, porque ele era dos poucos que sabiam escrever e ler lá na região, tá? Então, ele era o professor da comunidade lá, tinha lá umas 30 casas, mais ou menos, residências naquela comunidade, no interior, então ele era o professor e ele sempre dizia que, ele trabalhava na agricultura, mas meio expediente, ele era o professor da região, então ele sempre dizia, olha, aqui é muito sofrido, é bom vocês saírem para estudar, vocês devem buscar uma coisa melhor, e a gente daí, alguns filhos saíram, eu vim para Caxias do Sul, eu vim para cá porque já tinha um irmão que tinha vindo dois anos antes, aí eu peguei o ônibus também, a gente não sabia nem onde ficava, ele também não tinha ideia de onde é que era Caxias do Sul, mas outros irmãos também saíram, foram para o Paraná, hoje eu tenho um irmão que mora no Paraguai, tem um irmão que mora no Paraná, tem, e se espalhou pelo Brasil aí, meu pai já é falecido, minha mãe está viva ainda, tem 92 anos, então era isso, era assim, aqueles conselhos de valores, olha, vocês não podem pegar nada nunca que não é de vocês, vocês não precisam de nada, vocês têm que conquistar suas próprias coisas, sabe, era muito duro, assim, eu aprendi muito com meu pai quando a gente ia medir as terras, as roças, aí ele fazia cálculo de cabeça, assim, eu seguia ele, eu fiquei até os 13 anos morando com ele, dos 13 aos 15 eu fui morar mais próximo da escola, a gente ia 8 quilômetros a pé, mas depois eu fiquei fazendo 4 quilômetros a pé, nos últimos dois anos, dos 15 aos 17, eu fazia 2 quilômetros a pé, que daí eu trocava, tipo, a estadia por trabalhar na roça para essa pessoa, meio expediente, meio expediente estudava, até 17 anos, dia 12 de janeiro de 77 é que eu viajei para Caxias do Sul e me estabeleci aqui. O idioma que era falado na comunidade era português? Era muito italiano, o dialeto. Minha mãe até hoje, ela quase não fala mais, mas é italiano, assim, aquele dialeto, né, aprendia na aula português, mas em casa a linguagem do meu pai e da minha mãe era o dialeto italiano. Ah, que loucura, a maioria das pessoas não sabe disso, né, que ainda existem várias regiões do Brasil onde tem uma comunicação que não é o português como língua primária. Exatamente. Eu vim conhecer televisor, elevador, essas coisas, tudo aqui na cidade, com 17 anos, quando eu cheguei em Caxias do Sul, não tinha ideia do que era isso. Sim. A escada rolante foi só quando veio para Porto Alegre. Bom, a escada rolante... Então, essa demorou uns anos, né, porque eu não saía, cheguei aqui, dificuldade, trabalhava, economizava tudo para poder sobreviver mesmo, né. Era uma forma, assim, muito difícil. Sim. Eu sou fissurado por essas histórias do interior, assim, eu sou... Para mim, o lugar ideal, assim, é o interior do Rio Grande do Sul, que é um lugar muito bacana. Eu gosto muito de qualquer história que é do interior do Rio Grande do Sul. Geralmente são histórias edificantes, assim, pessoas que passaram por alguma coisa muito terrível, assim, e pelo esforço próprio, a grande maioria, conseguiu fazer algo, sair de uma situação ruim para uma melhor, né. Cada uma no seu patamar, mas sempre tem essas histórias bonitas de se ouvir, assim, nós já temos... Nós fizemos um episódio, o último Vale de Gaute foi com a Rick Oser, do Fogo de Chão, que é uma história, assim, semelhante, não é da tua região, ele é de lajada ali, encantado, se eu não me engano. Mas é uma história semelhante, assim, os caras que... Mas o que tinha antes, ao meu ver, o que tinha antes de sair de casa, que é, como não tinha pertence algum, tinha valor, né. O senhor, eu acho que o que essas pessoas que saíram da cidade pequena ou do interior para construir algo grande na cidade, geralmente levaram consigo somente uma coisa, que eram os valores que tinham na família, né. Como é que o senhor vê, assim, tu acha que esse... Chamei de senhor e chamei de tu, né, desculpa. Não tem problema, tem uma frase. Minha mãe não me ensinou assim, tá, né, só pra te chamar, claro. Vim educado pela minha mãe. Eu que errei. Mas o... Tu vê, assim, que existe ainda uma manutenção desses valores, assim, porque eu acho que o fundamental disso foi os valores que tu carregou, né. Foi tudo... Era a única coisa que provavelmente tu teve que pegar na cidade. Complementando o que eu comentei antes, tudo que meu pai me deu de pertence foi a passagem do ônibus pra chegar até aqui. E uma cesta de salame e queijo pra mim sobreviver pra chegar aqui, entendeu? E até por um tempo eu fiquei... Viajava de ônibus pra lá pra, tipo, me abastecer de comida. Porque eu, quando cheguei aqui, comecei a trabalhar e o dinheiro que eu ganhava praticamente eu gastava só no colégio. Porque eu comecei a estudar em colégio particular. Até depois vou contar o que que... Como é que foi a minha trajetória acadêmica, tá. Mas o maior patrimônio que eu ganhei na vida são os valores, tá. Isso não tem preço e não tem... Com aqueles valores que eu recebi de meus pais, é que eu construí a minha vida que eu acho que eu fiz sucesso por da onde eu saí e o que eu criei, empregos. Uma empresa que tá aí hoje, vibrante, tá. Foi realmente os valores. E eu vejo hoje, assim, ainda tem valores, mas se perdeu um pouco. O puxão de orelha que a gente levava no colégio lá, que também era um colégio que não tinha nem piso. Era piso lixão mesmo, a escola que eu estudei. Essas coisas, assim, se perdeu um pouco. E hoje, meio que, assim, vou falar aqui de uma forma... Esse tudo pode, ele se perdeu muitos valores, tá. Mas eram os valores que ensinaram pro senhor. Você precisa buscar as suas coisas, você não coloca a mão em nada do que não é seu, você precisa respeitar os outros, você tem que ser educado perante os demais, você tem que respeitar a opinião dos outros, você tem, sabe, eram tudo coisas, assim, de conquista, de objetivos, mas sem... Com humildade, sabe. Se posicionar, porque tem duas coisas, você ser humilde, de se ajoelhar e dizer a benção sempre, e você ser humilde, de ser humilde, humilde, mas vamos dizer, de se posicionar, quando você precisa se posicionar. Isso eu aprendi muito com meu pai e minha mãe, principalmente da minha mãe, de posicionamento, sabe. Humilde, tá bom. É o low profile, que chama hoje uma palavra bonita, tá. Mas você tem que se posicionar quando você precisa, entendeu. E resiliência, persistência, é persistência, persistência. Eu lembro, assim, da dificuldade que meus pais tinham, mas era persistência. Essa busca constante de melhorar, a gente tinha a criação de porcos e tudo mais, em pequena quantidade, tá. Não eram aquelas coisas de fazenda, não. Era tudo assim, pra sobrevivência. Vendia lá dez porcos pra comprar roupa, pra comprar açúcar, pra comprar o sal, sabe. Não era... Era tudo muito difícil, muito difícil, sabe. Pra aquelas pessoas que querem investir em startups, caso você queira ficar no Brasil, ou acredita que tem uma startup valendo a pena nesse país, e tem várias, tem a CapTable, nossa patrocinadora, há muito tempo. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse, e eles têm sempre várias ofertas lá. Pra procurar a CapTable, é tapadamanvisível.com.br barra cap. Entra lá, tem os links diretamente para a CapTable. E também se você tem interesse de conhecer startups, ou até se você tem uma startup, tem uma ideia e quer lançar a sua startup, entre em contato com a CapTable também, fala que ouviu pelo Tapa, e procure eles lá. É tapadamanvisível.com.br barra cap. É isso aí. Quando o senhor chegou em Caxias do Sul, como é que tu foi para a escola? Como é que tu conseguiu espaço na escola? Tu falou que é uma escola privada. Como é que isso aconteceu? Eu cheguei aqui e fui trabalhar nessa fábrica de biscoito, numa fábrica de biscoito e massas, onde meu irmão trabalhava. Eu cheguei lá, aí conversei lá, no outro dia comecei a trabalhar, e passou alguns meses, eu cheguei a 17 de janeiro, e aí em março começavam as aulas. Esses dois meses eu tive para pensar o que eu iria fazer, por onde eu ia. Aí eu pensei, puxa, eu aqui preciso aprender alguma coisa que me dê um caminho para eu me defender ali na frente. Aí comecei a conversar com uma pessoa aqui, com outro ali, e alguns sugeriam alguma coisa, e eu pensei, bom, eu acho que eu vou estudar contabilidade, que contabilidade vai me ensinar eu me defender na vida. Eu vou aprender cálculo, eu vou aprender, tipo, eu vou falar palavrão aqui, manejar a minha vida de uma forma que eu possa me defender. Entendeu? E realmente eu peguei e me matriculei num colégio de, se chama São Carlos, até hoje existe, particular, praticamente o que eu ganhava nessa empresa eu gastava no colégio. Aí eu comecei a aprender contabilidade, gostei até, e paralelo em 77, que eu comecei, em 78 eu fui fazer um curso no Senac, eu aprendi a fazer declaração de imposto de renda, coisas, e comecei a fazer bico, para somar no meu salário. Então, época de declaração de imposto de renda, eu fazia para, um começava a indicar o outro, e indicar, eu já tinha uma carteira de clientes, sabe? Aí eu aprendi, eu vendia seguro, nas residências, nos finais de semana, eu fazia de tudo, vendia título de capitalização, eu, se o cara me oferecia, se alguém me dizia alguma coisa, se alguém me dizia alguma coisa, eu queria fazer salário extra para sobreviver, e para eu poder estudar, para comprar livros, eu lia livros da Fundação Estúdio Vargas, eu comprava os livros do IBMEC, hoje eu acho que é o INSPER, assim, eu me virava, de uma forma assim, eu precisava fazer isso para sobreviver, então, isso me dava muita experiência, acabava que eu aprendi muito com isso, tá? E eu me lembro que eu saía do meu trabalho, e eu atravessava a Júlia de Castilhos, que eu morava numa pensão, junto com mais 12 pessoas, nós morávamos em 12, desculpa, era num porão de uma casa, e eu passava no centro, e via no final da tarde, aquelas pessoas de gravata, dentro da agência bancária, nossa, que coisa chique, e aí eu botava na, assim, puta, um dia eu quero ser um cara desse, e eu fiquei dois anos nessa fábrica, e eu realmente saí um dia, e fui procurar emprego em banco, e consegui o emprego que era o meu sonho, de querer ser aquele cara de gravata, e eu comecei, só que, claro, que eu comecei de contínuo, na época chamava contínuo, aí, varrei chão, fazia de tudo, mas eu, seis meses já fui para o caixa, depois fui para tesoureiro, fui para subgerente, com três anos de banco, eu era o gerente da agência, e aí fui transferido para Porto Alegre, eu tinha 23 anos, eu era gerente em Porto Alegre, de uma agência, onde tinha cinco gerentes embaixo de mim, 23 anos, eu ia visitar os empresários, eu quero entender isso, qual é o segredo que fez de contínuo, a gerente da agência em três anos, qual é o diferencial? O diferencial foi assim, muita dedicação, eu era, como sou até hoje, muito curioso, muito de aprendizado, coisa nova, sabe, e uma coisa que eu tive bons chefes, pessoas assim que me ajudaram muito, e reconheciam muito o meu trabalho, eu, nos primeiros dois anos que eu fiquei no banco, o banco fazia uma premiação no final do ano do melhor funcionário, os dois anos primeiro de banco eu ganhei um troféu, uma placa, tudo, com os dizeres lá do melhor funcionário da agência, esse prêmio era dado para funcionários de tipo que não incluía de tesoureiro para cima, aí no segundo ano eu já era tesoureiro, daí já eu não participava mais do concurso, porque provavelmente não estou aqui querendo dizer que eu era, provavelmente eu iria ganhar os prêmios seguintes, porque eu era muito dedicado, eu posava na agência do banco para aprender, era tudo manual na época, não tinha computador, então tipo aquelas fitinhas da máquina, tinha que fechar, somar, eu estava sempre disponível, e eu buscava o aprendizado, sabe, foi um trabalho assim, muito intenso, muito de dedicação, muita persistência, eu lembro assim que os colegas meus, vamos fazer festa hoje, Valdo Miro, não, não, eu preciso trabalhar, eu preciso, e não é porque ganhava hora extra, não, é porque realmente eu precisava mesmo, era dedicação pura, e aí eu ia galgando cargos e me destacando, sabe, e foi assim, muito prazeroso, foi uma grande escola, tá, que daí que me surgiu a ideia de empreender, que eu até vou, talvez te antecipar, uma colocação, foi dentro do banco, quando eu era o gerente, que eu visitava empresas, que eu vi o quanto, tinha oportunidade de empreender, entendeu, porque na época não tinha a tecnologia que tem hoje, mas as empresas, e não estou falando mal, eu estou sendo bem transparente daquilo que eu vi, eram muito desorganizados na década de 80, eu dizia, cara, como é que esse cara sobrevive com essa bagunça aqui, é, é, eu que era o gerente da conta das empresas, assim, muito desorganizado, pagando absurdo de juros, não tinha controle, sabe, não tinha fluxo de caixa futuro, eu mesmo perguntava, mas como é que tu vai, tu vai pegar esse dinheiro aqui, para fazer o quê? Como é, qual é o fluxo para tu me pagar esse negócio de volta? O cara não sabia, o cara me mostrava a fábrica, tudo desorganizado, tudo desorientado, aí eu dizia, meu Deus do céu, esse negócio aqui, se eu for empresário, eu vou bombar, porque, e realmente, foi aí que me motivou, um dos motivos foi a necessidade, e outra foi ver essas oportunidades todas, aí que eu saí do banco para empreender junto com uma outra pessoa, eu comecei com um programa de confecções, e depois, seguindo aí, a Abrinhox. Antes de fazer a minha pergunta, eu sempre que eu não encontro alguma pessoa que, que é da época, antes do computador, eu, eu sou de financeiro, tá, há 15 anos já que eu trabalho com financeiro, a minha carreira sempre foi no financeiro, eu não consigo entender um financeiro sem Excel, eu não consigo entender, para mim não entra na minha cabeça, como é que pode existir um financeiro sem Excel, eu ficaria 8 horas conversando com o senhor aqui, só para o senhor me dizer os detalhes do dia a dia, de como era nessa época, porque eu sempre gosto de ouvir essas histórias, tipo, fechar um saldo, bater um extrato, sabe, essas coisas, que para mim hoje não faz sentido, assim, eu imagino que era trabalhoso demais, muito trabalho, muita gente, muito, muito manual, eu gostaria um dia de conversar com o senhor, só para me contar essas histórias, que eu sempre gosto de ouvir, eu sempre gosto de ouvir essas histórias, eu vou te contar só uma do banco, do banco quando eu trabalhava, que hoje não existe mais, era o Banco Nacional, então tinha uma ficha de crédito e débito, que chegava, por exemplo, as pessoas no caixa, eu chamava de despontar o cheque, aí a gente tinha que se virar, ir no arquivo, pegar o nome do cara, e olhar se ele tinha saldo, que quem lançava isso, era atrás do balcão, tipo, tinha alguém lançando, descontou o cheque e tal, se essa pessoa errava o cálculo, com a maquininha manual, muitas vezes a gente chegava e dizia, ó, o senhor não tem saldo, mas como não tem saldo? E saiu uma briga aí, porque o cara dizia que tinha saldo, não tinha saldo, tinha que parar, pegar toda aquela, escrito a caneta das contas, porque o funcionário podia ter errado na conta, e anotou a caneta, o saldo errado da pessoa, e aí o cara ficava ali, não, mas eu tenho saldo, mas como não tenho, está aqui, aí tinha que parar tudo na hora, então a fila dava para fora da rua lá, porque tinha que ficar somando, o cara não ia embora, porque ele dizia que tinha saldo, o banco não podia pagar, cara, tinha aquela coisa assim, que dava para ficar dias contando aqui, essas histórias aí, e quando eu comecei, a primeira empresa que eu tinha, também era na máquina de escrever, não tinha computador, era tudo no papel, era tudo na mão, naquelas linhas, sabe, somando débito, crédito, fluxo de caixa para frente, era tudo à mão, era uma coisa assim, como te disse, ficamos dias aqui conversando. Sim, sim, eu adoro ouvir essas histórias, que são muito boas, porque em Nova Petrópolis, tem um museu do início do Cicred, só um parênteses, que é bem engraçado assim, do início do Cicred, de 100 anos atrás. Cicred é um banco. Cicred é um banco cooperativo do Rio Grande do Sul, mas já tem aqui em Brasília, tem também, mas tem em boa parte do Brasil, e tem uns gráficos de gestão de caixa, de 1900 e pouquinho assim, cara, imagina para tu consolidar todas as contas, e tu botar aquilo, e botar isso num gráfico, e pintar da caneta assim, é o negócio mais lindo, eu acho bonitas as histórias, mas a minha pergunta não era sobre isso, a minha pergunta era o seguinte, tu estava bem, tu estava com a carreira num momento excelente, pelo que tu tinha falado, Banco Nacional, até era o patrocinador do Ayrton Senna, o chapéu do Ayrton Senna famoso, aquele era do Banco Nacional. Claro. E daí, como é que tu deu esse peitaço, de pegar e sair, num momento que tu estava, sei lá, estava campeão, tipo, o cara acabou de ser campeão, e tu vai sair do time, para ir para uma outra coisa, e dar esse peitaço. Como é que foi essa sensação, de se atirar? Como é que foi essa decisão também? Sim, até para te dizer, quando eu cheguei em casa, e contei para o meu pai, que eu pedi demissão do banco, que eu saí lá do interior, e eu contei para ele, quando eu fui promovido para gerente, eu contei para ele, vizinhança lá, ele contava para todo mundo, ele e a minha mãe contavam para todo mundo, tinham orgulho, e quando eu fiquei em casa, dizia, olha, eu pedi demissão, eles, pô, como? Um emprego desses, o que que acontece? Era muito bom o banco, maravilhoso, eu aprendi muito, mas eu entendi que eu era novo, e o momento de arriscar era aquele, você sabe que tu está sozinho, solteiro, pode dar cabeçada, pode levar tombo, que tu consegue se levantar, e partir para novos desafios, porque ainda tu tem idade para isso, eu recebia muito convite, lá no banco, para trabalhar em empresa, o pessoal, as próprias contas que eu cuidava, dos empresários, eles me conhecendo, pô, mas tu é novo, cara, o jeito que tu atua, cara, tu é uma, ligado no 380 aqui, tu não quer trabalhar para mim lá, tu não quer ser meu financeiro, tu não quer ser isso, e eu sempre, não, não, obrigado, obrigado, emprego por emprego, sempre, eu pensava comigo, é melhor ficar onde eu estou, todo mundo me conhece, e aí o dia que eu tomei a decisão de empreender, eu falei, agora é a hora, e eu vou sair, vou empreender, entendeu, eu botei assim, uma decisão, foco, tá, aí eu peguei, saí, e fui pedir demissão para o meu, para o meu superior, não quero, superintendente regional, ele falou, meu Deus do céu, cara, chamou a secretária, dá um comprimido para a dor de cabeça, e agora que caiu o mundo para mim, tu é o meu melhor gerente, tu ia ficar no meu lugar de superintendente, eu já tinha falado com o meu chefe lá em São Paulo, que tu é o destaque, não sei o que, e aí eu falei, não, mas tu decidiu mesmo, decidi mesmo, mas tu não quer falar com o meu chefe, seu Paulo, não, muito obrigado, é uma decisão, eu te agradeço por tudo, mas eu estou saindo, e realmente estou indo embora, assim, é uma decisão de empreender mesmo, sabe, eu vi que aquele era o momento, eu tinha oportunidade, e tu sabe que tem horas na vida que você tem que abrir mão de um salário bom, que eu fui ganhar praticamente zero, porque quando você está começando alguma coisa, não tem aquele salário, mas eu sabia que um dia, aquilo ia ter, assim, eu não tinha medo, eu tinha certeza que ia dar certo, eu saí, não tinha dúvida, que ia, sabe, é uma das coisas que eu tenho para dizer para vocês aqui, que é o acreditar, sabe, e que idade você tinha, desculpa, eu tinha 23 anos, eu quando saí do banco, eu tinha 24, eu fui promovido para a gente com 23, e saí quando eu tinha 24, bárbaro da gente, então pessoal, entrou um patrocinador novo do TAPA, a Emigrarme, para aquelas pessoas que querem ir para o exterior, que tem interesse de emigrar, vocês podem acompanhar esse perfil lá no Instagram deles, arroba emigrar.me, e de escola, e a Emigrarme é uma empresa que ajuda você a se estabelecer na Europa, ir atrás da sua descendência para conseguir aquele, como é que se chama, a cidadania, seja ela espanhola, italiana, portuguesa, eles também atuam na aplicação de vistos, na obtenção de documentação para residência no exterior, fornece amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa, tudo isso e mais um pouco, vocês podem conhecer então no arroba emigrar.me, e caso você queira contratar os serviços deles, use o código TAPA ao contratar, e ganhe 10% de desconto. É isso aí pessoal, está cansado de votar? Vota com os pés, vá procurar um outro lugar melhor do que o Brasil. Pode visitar também, eles te ajudam com o visto. Pode visitar, fica uns tempos lá, fica uns tempos. Mas, Emigrarme é parceira, seja bem-vindo Emigrarme nesse nosso projeto, valeu. E daí, aqui no seu currículo, diz que foi empreender num ramo de confecções, o que que tu fez? Tu comprou uma das empresas mal geridas? eu não sabia. Ou tu abriu uma nova? Esse cara era meu cliente aqui, aqui em Caxias do Sul do Banco, quando eu estava aqui, porque depois, quando eu saí eu estava em Porto Alegre já, e foi um convite dele para eu ir trabalhar com ele, e eu falei que eu iria se fosse só para ser sócio, tá? Mas aí o que que aconteceu? Eu entrei com uma parte menor, depois fui ampliando com ele, tá? A participação, e o setor é que, que atuava é que é, tu vai achar até engraçado, era fabricação de cama e mesa, tipo o lençol submedida, a coxa submedida, a cortina submedida, era tudo vendedoras de porta em porta, que a gente chamava na época sacoleira, né? Que tinha as fotografias, mostrava as fotos, mostrava as fotos dos tecidos, e as pessoas anotavam o pedido, faziam uma folha de caderno no pedido, botava três cheques predatados no correio, e chegava na fábrica o pedido, já com os cheques, tá? Aí a gente fabricava, e no dia que saía a mercadoria pela transportadora, colocava as datas no cheque, vinha em branco, sem a data, e a gente colocava as datas no cheque, era tudo era 30, 60, 90, num dia, num dia, num dia, numa condição do pagamento, sempre era aquela, sabe? Isso é final dos anos 80? Não, início dos anos 80. Eu comecei isso em 84. Começo da inflação indo embora? Década perigida. Eu me lembro que em 85, isso, em 85, um ano depois que eu comecei a empreender, vamos dizer, deu aquela moratória do governo Sarney, em 85, depois veio aquele plano Sarney, e tudo aquelas coisas lá, tudo que é plano que tu fala ali, eu passei. E com a gaveta cheia de cheque. E com a gaveta cheia de cheque, no meio dessa vez. E as tablitas, lembra que tinha as tablitas que convertia, que não valia nada o dinheiro quase, sabe? E tudo isso a gente sobreviviu. Não sei o que é isso, perdão. A tablita é, quando trocava a moeda, cortava três zeros, aí tinha que fazer uma conversão do dinheiro, então tipo assim, um milhão virava mil, vamos dizer, tá? Por consequência, a duplicata que a gente tinha que pagar também, fazia a mesma, a tablita, vamos dizer, que chamava na época, né? Era coisa de maluco, né? Mas sobrevivemos tudo isso, tá? E o sistema de crédito que tinha na época, era só cheque, né? Não existia uma outra coisa para crédito. Era cheque, esses negócios era a palavra quase que desconhecida no mercado, debêntures, emissão de, até porque a nossa empresa era pequena, não tinha potencial para esse tipo de coisa, sabe? Era sobrevivência, era conseguir crédito nos fornecedores, era cheque redatado, era alguma nota promissória nos bancos, por prazo curto, e ia tocando a vida. Quanto tempo você ficou, então, nessa empresa de confecções? No final de 87, eu procurei uma pessoa que veio um ano antes que eu, lá do interior, que ele trabalhou numa fábrica de aço inox, que ele já tinha saído, até porque essa empresa tinha fechado também, e eu conversei com ele, dei a sugestão de a gente montar uma fábrica de produtos de utilidade doméstica, né? E aí ele falou, poxa vida, mas eu, fechou uma que eu trabalhava, e está tudo em dificuldade, e realmente estava, eu não vou citar nomes aqui, mas tinha muita empresa daqueles, de setor grandes, que hoje não existe mais, que estavam em dificuldade, e aí eu falei, mas é que eu estou te procurando exatamente por isso, porque eu disse, porque esse mundo está quebrando aí, eu disse, e vai ter muita oportunidade, e se eu posso falar o nome, eu digo, tem a Tramontina, que é uma empresa muito, que está crescendo muito, e praticamente está ficando sozinha no mercado, porque o restante aí está em dificuldade, e a gente sabia disso, e eu mostrei para ele, ele falou, tá bom, deixa eu pensar, aí numa outra conversa que eu tive com ele, uns 15 dias depois, ele falou, olha, eu vou topar, mas tem um amigo meu aí, que se prontificou também, de entrar de sócio, aí a gente começou a empresa em três, anos depois, eles decidiram sair da empresa, venderam a participação para mim, até já realizaram, vamos dizer, um lucro, porque a empresa já estava, não estava grande, mas estava média, quando eles saíram, sim, mas assim, no início foi muita dificuldade, eu ficava 30 dias fora, viajando, procurando o representante, convencendo o representante, para trabalhar para nós, porque a empresa tinha poucos produtos, deixa eu voltar um, e a empresa de confecções, tu estava com a empresa? a empresa de confecções, eu saí dela, vendi a minha participação, para o cara que era meu sócio, e aí eu, tipo, doei 10% para o meu irmão, que trabalhava comigo de funcionário, ele veio do lado interior, e era um funcionário, de muita confiança, muito lutador, e aí ele ficou com 10%, e essa outra pessoa ficou com 90%, mas eu vendi também zero de dinheiro, ele tinha uma construtora, uma pequena construtora, e ele me fez duas casas, tipo, dois, três anos depois que eu saí, ele me entregou em casas, que ele construiu para mim, o pagamento. E aí eu vendi as casas, era tudo assim. Sim, sim, sim. E botou na Brinox, imagina. E coloquei na Brinox, tá? Brinox, para quem não sabe, é a empresa essa, justamente a indústria, que veio a concorrer depois, com a Tramontino e companhia. Então, desculpa. E o primeiro produto, qual foi? Como é que, aí a gente pegou e pesquisou, e aí a gente achou que, a forma de pizza, seria um produto bom, porque era tudo forma de alumínio, sabe? Esse alumínio tudo amassado, que fica feio, vamos dizer assim, e aí a gente criou uma forma de pizza, mas o que aconteceu com o primeiro investimento? Ele não deu certo, porque nós começamos a vender, vendia muito bem, mas quando ia para o forno, a chapa dobrada, ela inteira, ela, tipo, não ficava plana, ela ficava embaulada, sabe? E aí, não deu muito certo o investimento, e aí, a gente teve que descontinuar, mas nesse meio tempo, a gente já tinha mais dois produtos, que era um açucareiro, tá? E um bulezinho. Depois a gente começou a fabricar bacia, chaleira, e aí foi crescendo, e quando eu venia à empresa, tinha 2.500 itens diferentes. Aí já tinha talheres, lixeira, nós fomos pioneiros na fabricação de lixeira de aço inoxidável no Brasil. Numa viagem que eu fiz para o Canadá, em 88, que eu vi muita lixeira de aço inox, e aí, tirei muita fotografia, e tudo mais, e trouxe para o Brasil, e a gente começou a fabricar lixeira. Mas eu tenho muita história para contar da Brinox, assim, interessante, que quando a gente começou, eu viajava para todo o Brasil, desde do Rio Grande do Sul até Manaus, Boa Vista, Arurãima, Ceará, Pernambuco, todos os estados, e eu tinha que convencer os representantes a trabalhar para vender aquele produto, e eu ia com uma sacolinha de plástico, com 4, 5 produtos dentro, e essas pessoas vendiam para empresas que tinham 200, itens, e elas olhavam para mim e diziam assim, mas Valdo Miro, como é que eu vou vender para ti? Só tem essas coisas aqui. Olha, quando tu tiver mais produto, tu vem aqui, porque daí eu pego a representada, porque agora é muito pouca coisa, eu não vou ganhar dinheiro com isso aí. Aí eu pensava assim comigo, puxa, mas quando eu tenho bastante coisa, é porque eu já estou grande, daí provavelmente vai ter outro cara. Daí, eu tentava convencer o cara, dizer, olha, mas começa com esse negócio, me ajuda aqui, que eu sei que tu vai ganhar dinheiro, eu estou te prometendo, eu vou fazer mais produto. Alguns acreditavam, outros não. Uns que acreditaram, anos depois, eles tinham a Brinox com uma melhor representada, compraram casa, compravam caro, o dinheiro da comissão da Brinox, mas isso eu tive que convencer eles para começar lá atrás. Era assim, muito de eu ter que convencer o cara para ele aceitar ser o representante, porque não era fácil, já com muitas marcas famosas que eram representantes, eu fazia ele carregar a minha pasta. Eu dizia, tu não precisa ser exclusivo meu, tu pode pegar, vender outras coisas também, eu quero só que tu comece aqui. E as pessoas começavam e o produto girava. E aí, eu viajava e os próprios clientes davam ideias de produtos novos para nós. Então, muitos produtos, eu descobri falando com as moças da loja, do funcionário da loja mesmo, olha, o que os clientes procuram aqui? Eu não ia falar com o dono da loja, eu falava com as funcionárias mesmo, o que os caras procuram aqui? Que eles gostariam, ah, o cara procura isso, se tu fabricar isso, muitos produtos de grande sucesso foi ideia de funcionário de loja que me deu, que eu ia nas lojas pesquisar, procurar, eu olhava as prateleiras dos concorrentes ou de produtos similares, perguntava quem era o vendedor, aí eu procurava esses vendedores, perguntava para eles, era telefone na época fixo, daí eu ligava, às vezes a pessoa não estava, ligava para atender em casa, eu dizia, pode ligar cobrar, quando ele chegar em casa, pede para ele ligar para mim aqui, pode ligar cobrar mesmo, aí ele ligava, eu trocava a ideia com ele, oh, tu não quer? Não, quando tu vem para cá, me visita, eu viajava para aquela região, ia visitar ele, trocava ideia com ele, sabe, era muito de, eu sempre tinha um cara inquieto, ela tinha que ir atrás, tinha que buscar, eu me lembro que a empresa começou em 2000, em 1988, em 91, eu fiz uma viagem para a Itália, que eu na verdade, fui com um grupo, e a gente fez 5 mil quilômetros na Itália de ônibus, ficamos um mês quase lá, mas na verdade, eu fugia do grupo e eu ia nas lojas, eu voltei com duas malas de peça, de produto, que eu comprava nas lojas, e chegava aqui, eu não sabia nem o que eu ia fazer com aquilo lá, mas a gente imitava, pegava a ideia, assim, aí eu comecei a viajar depois e eu levava sempre uns 3, 4 funcionários juntos, para aprender junto comigo e trocar ideia, a gente dormia no mesmo quarto, fazia aquelas, para economizar, e eram as melhores reuniões que eu fiz na minha vida, foram essas, a gente ia no supermercado comprar pão, queijo, salame, copa, essas coisas, e comprar umas garafas de vinho para aproveitar, e nós ficávamos até, às vezes, 2, 3 horas da manhã, discutindo no mesmo quarto, depois que nós íamos dormir, a gente visitava loja, visitava feira, feiras assim, e aí nós discutíamos de noite, nós saíamos da viagem já com desenhos de produto, com ideia de como é que ia vender, como é que ia fazer o catálogo dessas viagens, na Alemanha, Frankfurt, Chicago, Índia, China, sabe, que bacana, eu ia, onde tu apontava, para um lado, eu estava embarcando e viajando, sabe, para pegar ideia, para discutir, para conversar, e levava sempre funcionários juntos. A gente falou sobre a Tramontina e falou sobre a Binox, todas na mesma região do país, do estado, especificamente no estado do Rio Grande do Sul, ali na parte da serra, eu sou da parte do litoral do Rio Grande do Sul, não moro mais aí, mas agora me veio um questionamento, por que que tem empresas do ramo metal mecânico tão forte nessa região, se aí não tem produção de metalúrgica, não tem minas, não tem, eu até nem sei, a minha ignorância está, seu Fondomiro, desculpa, do que, qual é a liga que é o inox, não é só ferro, tem outras coisas. Não, 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 o aço inox, na verdade ele é inoxidável, porque ele, não oxida, mas depende da composição, por exemplo, tem o nióbio, tem o cromo, o níquel, entendeu? Mas tem produção na região? Não, só tem uma indústria no Brasil que faz o inox, que hoje é do grupo da ArcelorMittal, na época era estatal, que chamava a Sesita, em Minas Gerais, em Timóteo, naquela região... O que fez a Serra produzir tanto metal mecânico? Porque tem a de ônibus lá, a Marco Polo, tem várias coisas de metal mecânico na Serra Gaúcha, o que que fez? Qual é a visão? O grande pioneiro que ele trouxe a essa indústria foi o Abramo Eberle, a metalúrgica Abramo Eberle, que é o... Não existe mais essa marca, mas é uma empresa centenária, assim, ficou... O Abramo Eberle foi um dos pioneiros, vamos dizer, na indústria metalúrgica em Caxias, e aí, depois, dentro dela, saiu muitos funcionários que criou outras, entendeu? Eu não vou te dizer, saber agora, dizer se o Paulo Bellini montou a Marco Polo na época, que eu sei que ele comprou até, que chamava a Indústrias Nicola, era outro nome, se saiu dessa ideia, mas assim, a indústria metal mecânica, realmente, ela começou com a empresa do Abramo Eberle, e foi se criando novos negócios, novos negócios nessa indústria metal mecânica, e teve outras empresas aqui, que é a Rondon também, é uma empresa muito antiga também, e dentro dessas grandes empresas, se criam os sistemistas, que são as empresas que fornecem produtos para elas, entendeu? E aí, se cria esse polo, que hoje aqui, uma das primeiras cursos da universidade aqui, é a engenharia mecânica, vamos dizer, e aí vai se pulverizando isso, se multiplicando, então, esse foi o grande motivo. Voltando para a Berinoxer, eu queria entender, eu estava comentando, Valdomiro, que tu diria viajava e tal, primeiro, a tua função na empresa era exatamente o quê? Tu era o comercial, qual era exatamente o cargo que tu ocupava? No início, a gente começou em três sócios, mas um deles não trabalhava na empresa, era eu e o outro, tá? Então, ele cuidava mais da produção, e eu fazia compras, vendas, viajava, cuidava de financeiro, e aí depois foi crescendo, aí a gente foi começando a contratar funcionários, e aí foi começando a passar algumas coisas para funcionários, e aí esse terceiro sócio, ele entrou na empresa uns dois anos depois, um ano e meio, dois anos depois, daí ele passou a cuidar da fábrica, esse outro cuidava da fábrica, passou a fazer compras, e parte mais administrativa, e eu cuidava mais do comercial, marketing, e com bancos, sempre também era mais eu que negociava em função até do começo da empresa, que eu tinha mais esse, eu já tinha tido a empresa de confecção, e tinha já um relacionamento maior nos bancos, Então, a gente precisou de alguns créditos e tudo mais, daí eu tinha, vamos dizer, a força maior para poder conquistar esse crédito, tá? Eu me lembro, assim, que a Brinox começou num galpão, nós começamos dentro de um banheiro, onde a gente pregou uma tábua na parede do banheiro para botar a máquina de escrever, a marca Olivetti, me lembro até dela, que era usada, que eu levei da fábrica de confecções, e uma linha de telefone que eu tinha comprado, na época, lembra que alugar telefone, lembra, vocês são novos, alugar telefone era um grande investimento, comprar telefone, esperar uns três anos, quatro, para receber da CRT e depois alugava, e eu via essa oportunidade, eu fazia isso, então eu tinha vários telefones alugados, e um deles, eu tirei da alocação e levei para a Brinox, para começar o negócio, que teve telefone na época, que era um puta de um patrimônio, era o ativo da empresa, era o aluguel telefone, o pessoal botava no imposto de renda, não, exatamente, era, pô, aluguel telefone era como ter um prédio alugado hoje, sei lá, era uma coisa de louco, né, bizarro, e o galpão de 300 metros não era a nossa alocação, era de um terceiro, a gente, tipo, alugou o banheiro, ele tinha dois banheiros, a gente alugou um, praticamente para começar, e aí o negócio começou a crescer, até o negócio do cara trocou, mudou tudo, ele desculpou o galpão, e a gente ficou com os 300 metros, e aí nós fomos ampliando naquele local, e em 92, que nós compramos um terreno de 20 e poucos mil metros, e a gente conseguiu, construiu o primeiro, o primeiro 1.500 metros nesse local, tá, eu, eu tinha uma coisa, que eu era o, o impulsionador da empresa, tá, eu era o mais elétrico da, o, vamos chamar assim, o, os outros dois sócios, a combinação era perfeita, mas eles eram mais da retaguarda, sabe, o, o, o cara que, tipo, instigava o empreendedorismo, era sempre eu, então eu tinha uma meta que cada dois anos nós tínhamos que ampliar a fábrica, tá, e cada dois anos a gente ampliava a fábrica, aumentava mais 3 mil metros, mais 5 mil metros, a gente chegou lá com 12 mil metros, e daí que a gente, daí em 2004, comprou um outro terreno, mas daí um dos sócios já tinha saído e o outro saiu em seguida, aí a gente, em 2006, que nós construímos essa, essa fábrica, que é uma maravilha hoje que tem lá, de 40 mil metros quadrados, é uma joia de uma fábrica, automatizada, tudo, e em 2006, eu me lembro assim que eu fiz esse empreendimento aí dessa fábrica nova, maquinário novo, foi um investimento na época de 50 milhões de reais, em 2006, era uma coisa de louco, assim, os caras mesmo que vinham fazer mão de obra para mim me chamavam de louco, mas que é louco, cara, botar toda essa grana aí, não vai recuperar nunca, era assim, se faltava gente para me desmotivar, era que nem dá um assim, era só gente falando, e eu dizia não, por isso que eu sempre digo que tem que tomar cuidado para quem tu vai pedir conselho, às vezes é melhor não ouvir nem conselho, não pedir, e também não ouvir se a pessoa te dá, porque se tu está predestinado para algum projeto e tu acredita nele, tu não pode ficar ouvindo muita opinião, porque se eu tivesse ouvido opiniões, eu tinha desistido desse negócio, lá atrás eu teria parado e eu teria feito novos investimentos, e eu sempre fui naquela assim, não, eu vou investir, eu acredito, porque eu viajava, eu via as oportunidades, eu sentia as oportunidades viajando, que o Brasil era deficiente nesses produtos e ele era carente de produtos de, assim, diferentes, inovadores e tudo mais, e eu viajava lá fora e via tudo isso, e eu dizia, pô, isso aqui fabricar no Brasil, vamos afinar um pouquinho a chapa para custar um pouquinho menos, porque o dinheiro do Brasil era menor, mas esse produto é maravilhoso para vender no Brasil, entendeu? Eu me lembro que eu descobri que na Índia fabricava muito barato, e eu em 2002 fiquei 15 dias na Índia, agora não me pergunta como é que eu fazia, como é que eu falava, não, é isso, peraí, eu quero perguntar isso, eu quero, eu quero, primeiro eu quero entender, essa ideia de sair e ir buscar ideias do exterior e tal, era sua? Do que é que saiu isso? Porque isso fazer benchmark, né, que é de procurar modelo, procurar ideias, tipo, é uma coisa que não é, nem hoje em dia, muito comum, então, do que é que saiu isso? Bom, em 90, aquela viagem de 91, foi porque a gente, quando montou a empresa, ouvia muito falar que na Itália era o berço do design desse tipo de produto, tá, e realmente era, e aí eu pensei assim, bom, como é que eu vou para a Itália? Eu não sei falar nada, no inglês, eu sei o dialeto italiano, mas não vai ser o suficiente, aí, eu fui na, na, na Associação Vêneta, dos descendentes italianos, e eles estavam programando uma viagem para a Itália, e aí eu me inscrevi, e aí, não, não tem problema, vou embora, aí, fiz o passaporte, e embarquei com eles, e chegamos lá, aí, quando eu marcava aqueles passeios, olha, amanhã cedo, a gente vai, tal lugar, tal lugar, eu conversava com o chefe da equipe, lá, vem cá, onde é que vocês vão estar no final do dia? Ah, eu vou estar em tal lugar, ou ao meio-dia, nós vamos estar em tal lugar, aí eu fugia para as lojas, supermercado e tudo mais, ver produto, e aí, eu me encontrava com eles no tal lugar, ou no próprio hotel, quando a gente marcava, tá, o que que eu percebi, que viajando fora, tinha muita coisa que eu jamais aprenderia no Brasil, ou eu enxergaria no Brasil, para me inspirar, assim, para ter ideias, então, eu comecei a viajar, e aí, depois dessa viagem da Itália, eu comecei a ir para, eu me lembro que em 2000, eu fui para Chicago, depois fui para Frankfurt, quando eu cheguei em Frankfurt, eu me lembro nessa viagem, não, em Chicago, na verdade, em 2000, eu conheci um indiano, num stand, e acredite se quiser, eu fiz um pedido de dois containers de produto, e eu não falava uma palavra em inglês, eu só apontava o produto, e ele escrevia o preço, em dólar, e eu dizia, ok, eu escrevia a quantidade num caderno para ele, e eu, quando ele me deu, eu cheguei aqui em Caxias, eu descobri um tradutor, para eu poder escrever o e-mail para ele, aí já tinha computador na época, tudo, era 2000, eu me lembro que o primeiro computador a gente comprou em 1994, com 486, era, essas coisas eu não esqueço, e aí, o que eu fazia aqui, para me comunicar com esse indiano, eu ia nesse tradutor, ele montava o que eu queria escrever, eu falava em português, eu dizia em português, ele fazia inglês, eu encaminhava o e-mail para o indiano, o indiano respondia, eu levava lá, ele traduzia para mim, aí, até que eu pensei, passou uns seis meses, cara, mas eu não vou ter vida desse jeito aí, eu tenho que traduzir, eu queria ir para a China também, eu queria mais negócio, eu falava muito a China, eu queria começar a ver negócio lá, aí, eu pedi para um funcionário meu estudar em, seis meses nos Estados Unidos, aí, ele foi lá, aprendeu inglês, aí, esse cara, serviu para mim, os anos todos de Brinoc, esse cara viajava comigo, e aí, eu fui começando o rato de, como diziam, de aeroporto, né, aprender também alguma coisa em inglês, daí, eu já comecei a me defender também, alguma coisa eu falava, tudo mais, porque tu começa a viajar, tu começa a ouvir, ouvir, e aí, eu fui aprendendo, algumas horas eu fazia também, à noite, aqui de aula, e fui me virando dessa forma aí, e aí, eu, depois, a gente, eu contratei um agente para mim na China, que falava um pouquinho de português também, aí, facilitou muito para nós viajar para a China, assim, eu fiquei dez anos viajando para a China, de 30 dias de viagem, assim, viajava a fábrica no interior, a gente desenvolveu vários fornecedores com marca própria, a Brinox lá, nós fazíamos desenhos aqui, levava lá para produzir lá, aquilo que era mais em conta a fabricar lá, a gente fabricava lá, e aquilo que a gente entendia que fabricar aqui era melhor, a gente fabricava aqui, mas, assim, eu vou te contar aqui, se eu ficar, vou te ficar dias contando de episódios na China, que aconteceu, nessas viagens, eu nunca fui sozinho, eu sempre levei vários funcionários, porque eu sempre entendi o seguinte, esses caras vão me ajudar a ganhar dinheiro, eles vão me ajudar a analisar junto, o pessoal da engenharia, o pessoal do comercial, eu levava junto, e nós era tudo no mesmo quarto, empilhado lá, colchão no chão, discutia, fazia reunião, eram as melhores reuniões, assim, de discussão de produto, de ideias, era ali naqueles bate-papo aí, eu sempre fui aquele cara de bater nas costas, de funcionário, de um paizão, assim, sabe, de estar junto com eles, não tinha frescura, assim, de, ah, agora tu vai naquele hotel que eu vou nesse melhor, sabe? Sim. E é interessante, porque eu estou com uma apresentação aqui, que o Paulo me enviou, que conta a sua história, a história da Brinox, principalmente, e daí mostra aqui que em 93, a Brinox tinha 20 colaboradores, estava numa crescente, então eu imagino que em 91 tinha menos que 20 colaboradores, era um sonho muito grande, era assim, tu estava vendo um negócio que ninguém estava vendo, em 91, quando tu foi lá para o exterior, começou a imaginar que poderia fazer muita coisa, tinha o quê? Tinha 15 colaboradores, 10 colaboradores, provavelmente. Não, em 91, acho que não tinha 10, eu vou te contar uma coisa, assim, que... Um peitaço que Deus... E assim, em 91, não é que nem hoje, ir para o exterior, 91 era uma trabalheira desgraçada, ir para o exterior, não é? Não, era só para, assim, pouca gente viajava, para ir para o Nordeste, pouca gente viajava, ia vender para o Nordeste direto, todo mundo venia para Atacadista em São Paulo, que o Atacadista vendia lá, eu ia direto, os caras me agradeciam, que eu ia lá, e dizia, pô, que bom que veio um fabricante aqui, porque a gente se obriga a comprar de atacado, sabe, eu era um herói lá, mas eu nunca me di esforços para esse tipo de coisa, até, eu vou te dizer assim, o complemento da sociedade foi muito bom no início, e eu sou hoje amigo do meu sócio até hoje, mas eles mesmos saíram da sociedade por me considerar um cara louco. Louco demais, muita pilha, pilha demais. Muita pilha, de dizer assim, cara, mas tu não se sossega nunca, por isso que ampliar, eu dizia, não, essa vai ser a última ampliação, como é que eu convenci eles para ampliar? Dizendo que a cara é a última, né, porque se eu digo que depois tinha mais três, o cara é, puta, os caras estão loucos na cabeça, né? Então, eu chegava assim, não, agora eu trouxe um monte de produto aqui para a gente lançar, só que isso não vai caber dentro dessa fábrica, a gente tem que ampliar mais. Bora lá, vamos lá, aí até agora, cara, segue sozinho, porque isso aqui já está bom para mim, e realmente, assim, eu acho que cada um tem um projeto de vida, e eu vou te dizer que eu respeitei sempre, porque eu não sou obrigado a seguir, sabe, a cara tem que dizer um dia, cara, para mim, eu não quero mais isso, e como eu poderia ter sido eu também, né, de ter dito, esse troço não está bom assim, eu não quero essa loucura, né, mas eu sempre fui, assim, até hoje eu me inquieto, porque eu acho que eu gosto de ver, realizar, o meu maior orgulho era chegar nas lojas, e eu ficava escondido nas gôndolas, assim, assistindo os casais, a mãe, a filha, chegar nas lojas, e dizer, puxa, olha que produto lindo, lista de casamento, nós estamos comprando produto para levar para o sobrinho, para o primo, elas comentavam ali, com a funcionária vendedora, pô, que lindo, olha aqui esse negócio da Brinox, lançaram agora, aquilo eu não aguentava, sabe, da emoção de ver aquele que tu criava o produto, e depois chegava lá, e o pessoal comprando, e vendia, sabe, não ficava por uma prateleira, era um negócio extraordinário. Você ficou na Brinox, como sócio, até 2014? 13, eu vendi em 2011, mas eles pediram que eu continuasse na empresa como sócio, assim para não desvincular o nome do Valdemiro, de repente, assim para não ficar ruim para eles, para não ficar órfão, e aí eu fiquei até 2013, e aí eu fui soltando de aos pouquinhos, e aí em 2013 eu meio desapareci do mapa para os clientes, porque não dá para cortar o cordão, os caras não queriam comprar, se não fosse eu continuar com um pedaço, até ir fazendo uma transição, assim. Só para ter ideia de tamanho, o último faturamento anual, qual era? O senhor se lembra? Eu me lembro em 2011, quando eu vendi a empresa, foi coisa tipo, eu vou te dar em dólar, foi 160 milhões de reais, em 2011 o faturamento foi, 2010, desculpa, 2010 que a gente pegou o balanço de 2010, para fazer o fechamento, que fechou logo no começo de 2011, foi 160 milhões de reais no ano. Que bacana, sempre encaixia, sempre encaixia, sempre encaixia, tinha 420 funcionários, quando eu vendi hoje tem uns 700 mais ou menos. E tem em outros lugares do Brasil, ou a fábrica segue somente lá? Ou até a sua gestão? Hoje, a Brinox, o ano passado, ela fez um movimento, que ela está levando parte, ela levou parte para o Espírito Santo, Linhares, no Espírito Santo. Então, a última ampliação que você fez, estava em 40 mil metros quadrados, de fábrica instalada, e 420 funcionários. Então, impressionante mesmo, agora, eu tenho um, eu estou me perdendo aqui no você, no tu, isso é conviver com gente fora do Rio Grande do Sul, está me deixando confuso. Foi mal, foi mal. Eu amo o Cali, mas, Valdomir, tu comentou do, tu comentou do teu sócio, mas tu não comentou de um sócio oculto, até agora, né, que foi certamente presente, desde o início da tua fábrica, até o final, e segue hoje, o sócio do teu, de quem comprou a empresa, que é o Estado. Como é que foi a relação do Estado, desde o início, especialmente que em Caxias do Sul, para quem não conhece, uma cidade que cresceu, cresceu e ganhou muito dinheiro. Eu não sei quando é que começou o crescimento econômico, que bombou bastante a cidade, é uma cidade próspera até hoje, mas era uma cidade onde o gringo sempre foi muito trabalhador, o gringo é como se chama o pessoal lá de Caxias, é gringo, e o gringo adora trabalhar, adora ganhar dinheiro, então é uma região muito próspera, por causa do trabalho, mas o Estado, a minha impressão é, isso os meus, os nossos convidados aqui que vêm de Caxias não podem falar, mas a minha impressão é que, quando abre-se uma agência da Receita Federal na cidade, o investimento diminui, porque o gringo usa o dinheiro, ao invés dele guardar o dinheiro do lucro para reinvestir, que nem ele sempre fez, agora ele tem que pagar uma parte do lucro para o Estado, mas vamos lá, o Estado estava desde o início junto contigo, como é que foi? Desde a passagem que o pai dele pagou para ele lá, tinha. Na passagem, tinha um postinho lá. O salame não tinha, o salame desde o dia, agora não tinha, mas na passagem tinha. Então, como é que foi isso para ti? Olha, eu vou fazer comentários aqui, que eu respeito o pensamento e o comportamento de todo mundo, cada um age de uma forma, eu vou dizer como eu agi ao longo de todos esses anos de empreendedor e de empresário, eu respeito as associações de classes, como aqui tem a SIC, como a FIESP em Porto Alegre, como São Paulo tem a FIESP e tudo mais, mas eu nunca fui numa reunião da SIC, nunca participei de reunião para pedir desconto de imposto, nunca participei de reunião para ir pedir benefício, eu respeito todo mundo que faz isso, mas eu acho que o Estado não tem que dar subsídio, o Estado tem que cobrar só o que é justo, e ele tem que devolver por aquilo que ele cobra, que na verdade até hoje nunca devolveu. Pois é. O que eu pensava? O meu tempo eu tenho que usar para eu me defender, para eu ganhar dinheiro, para eu desenvolver meu negócio. Se eu começar a me envolver com esse negócio, eu não vou ver futuro, e realmente eu nunca vi futuro desse negócio de pedir favor, eu acho errado quando uma classe empresarial vai no governo e pede subsídio e o governo dá para aquela classe. Na verdade, ou eu não vou fazer para todo mundo, ou eu não faço para ninguém, eu sou muito do mercado livre, por mim, vou ser bem sincero, por mim, até o prédio do presidente da República seria alugado, não gastaria dinheiro para fazer o imóvel. Eu, por mim, não vejo necessidade dos deputados receberem auxílio paletó. Por aqui que precisa de gravata um país pobre que nem o nosso? Para que tem que dar auxílio paletó para um deputado? Eu acho que nós teríamos que cobrar menos impostos para o povo poder comer mais, sobrar mais dinheiro para ele, para ele consumir, que automaticamente a gente gera imposto do mal. Para mim, não existiria uma empresa do Estado, o Estado não participaria de nada. Assim, eu sou o liberal do... Assim, eu não acho que tem que dar subsídio para ninguém. Eu acho que tem que cobrar o que é justo e o governo tem que devolver por aquilo que ele cobra, que até hoje nunca devolveu. Mas e o relacionamento trabalhista e tal? O pessoal, quanto mais contrata a gente, mais gente para dar zebra, justiça de trabalho e assim? Tinha ação trabalhista, existiam, sempre existiam, e a gente sempre se defendia e acabava, tipo, algumas ganhavam, outras perdiam, mas tinha aquelas ações trabalhistas absurdas, assim, que não tinha cabimento do cara ir lá e fazer aquela narrativa toda, que ele tinha direito, e a gente tinha que se defender. Mas muita delas a gente perdia, mas, assim, dificilmente a gente deixava ir até o final. A gente fazia um acordo. Eu nunca fui lá. Olha, eu vou dizer, eu nunca gastei meu tempo, porque se eu fosse na frente de um juiz, ouvir um funcionário dizer os direitos que ele tinha na ação que o advogado, que eu chamo advogado do mal, vamos chamar assim, que fazia uma narrativa num processo para cobrar, eu ia ficar muito com raiva e eu ia voltar para a empresa e eu ia produzir. Então, o que eu falia sempre? Eu nunca fui lá, sempre ia a pessoa do, eu chamava departamento pessoal no início, depois era do RH, que as coisas foram se modernizando, e ele sempre vinha para mim e me trazia o resultado do que aconteceu lá. Ele dizia, o nosso advogado acha que isso aqui nós vamos perder, ele acha que isso aqui é melhor fazer um acordo. Então, eu me proponho um acordo lá, o cara quer... Eu me lembro de uma ação que ele veio me contar, que o juiz falou para o meu funcionário o seguinte, olha, mas esse funcionário aqui, ele está sonhando com uma casinha, vocês têm que dar alguma coisa para ele, tipo assim, tu está dizendo que ele não tem direito, sabe, era aquela decisão que o juiz estava dando, não porque o cara tinha direito, é porque você que tem dinheiro tem que ajudar esse cara pobre, cara, tu não está vendo aí que ele está sonhando com uma casinha? Então, cara, isso é um absurdo. o juiz que é pago com o teu dinheiro. Quem eu pagava ele, sabe, o cara estava fazendo uma coisa dessas, sabe, assim, tem cada história para contar, eu me lembro que uma ação, um supervisor saiu e acionou em nós e a conta estava em 500 mil reais, e eu pedi para o meu RH, digo, vai lá e faz um acordo com ele, foi tipo em 2008, 2009, eu digo, faz um acordo com ele, dá 100 mil reais para nós resolver esse negócio aí. aí ele foi lá e no acordo o cara não aceitou. Aí o meu RH voltou e falou comigo, vai o seguinte agora, agora vamos, pede para o nosso advogado propor para o juiz para nós contratar um perito, para nós, esse perito vai certificar de tudo isso que o cara está dizendo que ele tem direito, que ele trabalhou perto do óleo, que ele trabalhou na subestação, porque esse cara não é desse setor aí. Como é que ele tirou fotografia, alguém foi lá fazer foto para ele? Aí o perito veio lá e fez todo um roteiro junto com o advogado do funcionário e se concluiu que ele não tinha direito a nada, porque ele, na verdade, ele não tinha que ter passado por aquelas circunstâncias dentro da empresa. O cara dizia, eu carregava 100 quilos de peso, aí o cara falou, mas como é que tu carregava 100 quilos de peso trabalhando nesse setor que nem tem peso aqui? Quando o perito verificou tudo isso, a gente ganhou e 100%, o cara não ganhou nada, entendeu? Então, muitas coisas, a gente fazia proposta de acordo para, na verdade, tirar da frente para não perder tempo, vamos dizer assim. Sim. Mas quanto os funcionários têm razão nas ações trabalhistas, nós sabemos que a maioria é narrativa. Sim. É que pode pedir o que quiser, né? Podia, né? Agora já não pode mais. Mudou um pouco. É. Agora já não pode. Na sua apresentação aqui, no final, tem dois slides. O Fuxo vai... Vai estar na show notes essa apresentação. Tem os dois últimos slides que tem 16 tópicos, dois últimos slides, oito tópicos em cada slide, que é um livro de gestão. Daria para o senhor fazer um livro de gestão, se desmembrar aqueles 16 tópicos em capítulos, porque é sensacional aqueles 16 tópicos. Sugiro, faz um... Lança um a um para o Valdomiro comentar. Acho que é importante. Isso aí eu construí ao longo da minha vida. Isso aqui, durante a minha vida, eu anotava os bilhetinhos daquilo que eu queria transmitir para os meus funcionários nas reuniões de representantes. Eu reunia todos os anos os representantes e aí eu transmitia essas coisas para eles. Então, eu anotava coisas que me lembrava lá no aeroporto, esperando, ou dentro do avião. Eu anotava e transformava isso nesses bilhetes. É da época tudo isso aí. Isso aí. Sensacional. Vamos lá, então. O primeiro é que pensar a longo prazo. O senhor tem alguma coisa para comentar ou está auto-explicado? Faz como bate-bola, faz respostas rápidas aí, Valdomiro, que daí a gente vai todos eles. Assim, eu penso que tudo vem de longo prazo. Não dá para pensar para o amanhã. Tem que ser projeto de longo prazo. Eu faço investimento hoje que eu sei que não vai nem ficar para mim. Vai ficar para os meus filhos porque outra vez vai embora e ainda nem acabou o investimento. Mas nós temos que pensar de longo prazo. Boa. Criar uma cultura organizacional dentro da empresa. Cultura é o quê? É dar o exemplo, é como pensar, cortar custos, o tempo todo, austeridade. Tu cria uma política assim, como é que você reserva a passagem para viajar? Vai comprar passagem de avião na hora, custa muito mais caro. Reservar o hotel com antecedência. Tu vai criando cultura que o cara já sabia, olha, eu nunca quis pôr riscos assim demasiado, por exemplo, de coisas que tem umas maluquices que alguém faz aí que se der errado às vezes fecha a empresa, sabe? Então, é criar cultura de que o dono não aceita esse tipo de coisa aí. Aham, entendi. Pessoas simples e motivadas trabalhando em um bom ambiente podem fazer coisas incríveis. Isso é fundamental. Olha, se tu olhar, não tinha um PHD na Brinox, não tinha um doutor, não tinha um mestrado, era tudo gente simples. É assim, mas é motivação, motivação, motivação. Eu estava sempre junto. Eu vou te dizer, até hoje, eu não sei como é fazer uma planilha de Excel. Agora, tu me mostra qualquer planilha de Excel, eu não demoro 30 segundos que eu faço um scanner dela e eu te digo onde tem erro, onde tem que melhorar e tudo mais. Então, às vezes nós fazíamos o planejamento, é eles que faziam, mas eu ia pegar a pizza, você ficava até meia-noite lá trabalhando, eu ia pegar o Bauru, a pizza, o filé, e nós estávamos juntos lá. E falava, Miro, como é que é que tu quer enxergar? E eu estava junto. Não é, faz aí que eu vou embora, ver a novela e amanhã eu volto aqui. Não, eu estava junto com eles, batendo nas costas, vendo qual é o problema, o que tu precisa em casa, sabe, esse foi o meu jeito de trabalhar com todo mundo. É, eu acho que o próximo aqui tem a ver com isso, ouvir a equipe e aprender junto com ela. Tu sabe quem foram os maiores inspiradores da minha vida? Foram meus funcionários. Tu vai dizer, ah, mas tu leu o livro de se inspirar sem lido, o livro do Steve Jobs, do Warren Buffett, de um monte de gente, mas quando eu olhava para aqueles funcionários comigo, lá no hotel, na China ou em qualquer lugar ou aqui na fábrica, eu olhava, pô, esse cara está sonhando com esse negócio, esse cara está contando que é aqui que ele vai fazer a vida dele, aqui que ele vai formar o filho dele na escola, aqui que ele vai construir a casa dele. Então, esses caras me inspiravam com ideias, para eu ser um empreendedor, para eu poder fazer esse negócio crescer, para ele poder crescer junto comigo, para ele fazer a vida dele aqui dentro. Esse era o meu pensamento. E esse aí que eu convocava a turma, dizia, ah, nós precisamos crescer, que vocês têm que crescer comigo, sabe? Então, ela estava sempre junto, é gente simples que faz acontecer. Sensacional. Desafiar a equipe com metas ousadas, sonhar grande, compreendendo onde se quer chegar e ser transparente. Quando se faz uma meta ou se pede alguma coisa, você tem que dizer por que você quer chegar lá. Porque não adianta dizer o seguinte, ah, nós precisamos fazer isso, tá, mas por que esse cara quer fazer isso? Então, tem que saber onde você quer chegar. Então, eu sempre dizia, olha, nós temos que crescer, nós temos que chegar em tal lugar. Era dessa forma que eu transmitia para eles. Aí eles, ah, bom, agora eu sei o que você quer, eu sei onde você quer chegar, então vamos lá. Delegar a execução, gestores precisam ter tempo para pensar e acompanhar a equipe. Tá bom. se tocar o telefone toda hora, por exemplo, eu quase não tocava o meu telefone, porque se toca o telefone toda hora que tu não está ligando para mim é porque tem alguma coisa errada, entendeu? Então, eu fiscalizava tudo, eu delegava, mas não abdicava, tipo, não entregava o negócio e não olhava, não, eu acompanhava tudo. Os outros faziam, mas eu sabia tudo. Vamos dizer, é diferente. Rapidez, simplicidade, flexibilidade nas decisões. Eu não gosto de muitos layers, que é a palavra bonita que fala hoje, muitos escalões, tipo assim, é presidente, vice-presidente, diretor, não sei o quê. Era eu, o gerente, supervisor e o resto era as camadas embaixo, tá? Quatro níveis. Era mecânico. Quatro níveis de hierarquia. se tu começa encher de cargo, tá? E outra coisa, simplicidade, tem que decidir, às vezes o gerente me encontrava na fábrica e gostava de atravessar a fábrica, ida e volta, né? Pra ver como é que tava, daí o pessoal, principalmente quando eu ficava, fiquei sozinho na empresa que não tinha mais os sócios, né? Aí o gerente me pegava lá na fábrica mesmo, nós decidíamos a compra de máquinas, caminhando, vai me contando o que tu quer aqui, essa é a reunião já, entendeu? Já tá valendo aqui, a reunião. E aí, nós precisamos comprar uma prensa, porque lá, não sei o quê, tá bom, pode fazer. Já defendeu a tese caminhando dentro da fábrica, sabe? Simples, ser simples. E eu cobrava deles depois o resultado, eles sabiam que depois vinha a conta, assim, não é uma coisa, ah, o Valde Miro faz tudo nas coxas, não, era muito diálogo, muita conversa, todo mundo entrava na minha sala, na minha sala, era uma porta aberta, assim, não tinha frescura, sabe? Era muito, tudo podia, era tudo junto, vamos chamar, não tinha barreira, vamos dizer. Sim, ter foco, não alterar o alvo com frequência. Muita gente dizia, por que tu não faz isso mais, por que tu não faz aquilo, cara, se eu não tiver um foco aqui, então, eu não gosto daquele cara que hoje faz uma reunião e aí decide uma coisa e amanhã já vem um outro com uma ideia de outro produto e o cara já desvia tudo para o outro lado e esquece o que ele tinha combinado no ano, então, vamos fazer esse troço, tipo, nós vamos lançar lixeira no Brasil, de aço inócrita, então, a gente vai trabalhar nesse negócio, no meio do caminho, a gente pode mudar o modelo de lixeira, agora, nós não podemos trocar de ideia amanhã já e dizer que nós vamos fabricar foice e esquecer a lixeira, que já está na metade do investimento aqui, então, tem que ter o foco, quando está consolidado aquele negócio, daí a gente parte para o outro lançamento de outro produto, vamos fazer foice daí, vamos dizer que não fazia, mas não fabricava, estou dando um exemplo. Sim, o próximo aqui, o Fux tem tudo a ver com ele, a gestão do tempo, o dinheiro não compra tempo, mas com o tempo se pode conquistar muito dinheiro, que o Fux fala bastante. O nome do meu family office, da minha empresa, se chama tempo investimentos, porque o tempo para mim foi muito valioso, ganha tempo, não fica... Eu, quando fazia aquelas reuniões com supervisores ou gerentes, eu gostava de aproveitar tempo e é muito prático, sabe? Tá bom, tu o que tem para dizer? Tu tem o que tem para dizer? Tá bom, finalizando, o que nós vamos fazer, quem vai fazer e quando vai ficar pronto? Pronto, terminou, agora vamos trabalhar. Tem reuniões que é horas e horas e horas e termina, levanta de lá e não decidiu nada quem vai fazer, quando é para mostrar, quando é para ficar pronto. Sabe, não está muito no meu perfil esse tipo de coisa aí, eu sou mais pragmático, assim, sabe? Sim, bem, saber separar o que é essencial, urgente e importante. Sabe quando cai um monte de coisa na tua frente e aí a pessoa começa a resolver tudo e não resolve nada? Então tem que pegar, peraí, calma, aí o cara vai, vai, Valdo Miro, para o lá, para o lá, para o lá, aí às vezes as pessoas ficam tudo apavoradas, mas não botam a mão em nada, daí não resolve nada, entendeu? Fica contando os problemas e agora... Não, vamos ver, o que realmente é essencial é que sem isso aqui nós não vamos para frente, não vai funcionar, tá bom? É isso aqui, então vamos resolver isso, depois vamos ver o que é urgente. Urgente ainda não é aquela coisa que, tipo, eu preciso de água, eu preciso de sangue para circular, lá para eu viver, eu preciso de água, tá bom? Então vamos procurar o ar, depois nós vamos pegar e vamos curar a ferida, porque com a ferida eu sobrevivo, agora sem o ar eu não sobrevivo. Sim. E depois vamos ver o que é importante, agora seria bom a gente fazer uma praça para os funcionários, depois do almoço dar uma cesta, tá bom? mas isso é uma coisa importante, mas primeiro vamos fazer o refeitório bonito que o cara tem que comer de meio dia, depois nós vamos fazer a praça para o cara ficar depois do almoço. Olhar as coisas positivas, não remoer nas coisas erradas e negativas, apenas usá-las como aprendizado. Muitas vezes eu chamava a turma para discutir um produto novo, um projeto, e aí vem aqueles caras, não, isso aí não vai dar certo. Lembra lá, fulano fizeram esse negócio, aí você estava dizendo que tem outras empresas, isso aí deu tudo errado, tal, não sei o quê, aí era cheio de ideia, aí eu dizia, tá mal, peraí, me fala o que deu de positivo nesse negócio, o que deu errado, isso aí a gente precisa saber e tudo mais, nós temos que aprender com isso, nós temos que falar coisas positivas, tipo assim, nós temos que aguentar no que nós estamos fazendo, porque quando dava errado alguma coisa, as pessoas ficavam muito citando aquele exemplo de quando a gente fez alguma coisa que deu errado, aquilo lá serviu de exemplo para nós, você não é só ficar pensando naquilo que deu errado, a gente não vai fazer nada novo, então, o que eu digo sempre, nós vamos acreditar, vamos usar o erro como aprendizado, e se nós pensar que pode dar errado, nós nunca vamos fazer nada, um dia eu fui fazer um, me convidaram de patrono, num curso de formação na UCS aqui, de 120 alunos, eu falei um minuto praticamente, tá, para os alunos, sabe o que eu disse para eles, vocês estão saindo aqui com o canudo hoje, vocês tem que sair ali fora e correr risco, façam alguma coisa, pelo amor de Deus, não fiquem com medo, senão vocês vão chegar lá com os cabelos brancos, as mulheres aí vão ser avós, os homens vão ser avôs, e vão olhar para trás e vão dizer assim, puta merda, eu devia ter feito aquilo, mas fiquei com medo, eu devia ter feito aquilo, mas falei com o meu amigo, ele disse que era perigoso, e eu acabei que um me disse que era perigoso, o outro me deu medo que eu ia quebrar, o outro me deu medo que era muito difícil, e eu fiquei toda a minha vida, e eu estou frustrado hoje que não arrisquei nada, então façam, tentem, arrisquem, se exponham, porque senão vocês vão ficar arrependidos lá na frente porque não fizeram as coisas, se der errado, tu vai e leva um tombo e se levanta de novo, mas não fique com medo, porque senão não vão ter empreendedor, não vão fazer essa economia andar também, e esse negócio, eu não me arrependo nada do que eu fiz, tu acha que eu não levei tombo aí na Brinox, na fábrica de confecção, mas levei muito tombo, tu acha que eu não levei tombo hoje no investimento, agora, se eu ficar pensando que vai dar errado, eu não vou fazer nada, entendeu? Então, tem que pensar nas coisas que tu tem que acertar sempre mais do que tu vai errar, e acertar a sacada maior, que eu sempre digo, é isso. Excelente, o próximo aqui é, na dúvida, seguir sempre o instinto, mas é que o que o senhor defende? Eu sempre tive meus instintos, na dúvida, aí tu tem uma, sabe aquela coisa lá dentro que diz, vai por esse caminho, puta, segue aqui que, sabe, e eu vou te dizer, algumas vezes eu não segui meu instinto e não deu certo, quando tu tem certeza que está todo mundo, olha, estamos por aqui, isso aqui, está meio comprovado que o caminho A é o melhor e o B é duvidoso, tudo bem, aí vai para o A que pode até dar errado também, mas quando está toda aquela discussão e tudo mais, eu acho que tem que ir pelo instinto da pessoa, e não ir muito pelo que os outros estão dizendo não, foi aquilo que eu disse antes para vocês, que se fosse pedir muita opinião, eu não teria feito essa empresa aí, porque muita gente vinha com aquele espetáculo, sabe, e aí eu seguia meu instinto, é isso que eu recomendo. Boa, manter o custo baixo, a austeridade. Eu sempre... Mas é um gringo, um gringo vai falar isso sempre, eu sempre dizia e digo, hoje que você tem que ter custo baixo porque o cliente não quer pagar a mais daquilo que vale o produto, daquilo que... Sabe aquele preço de percepção, de comparação que as pessoas fazem, que elas às vezes comparam uma camisa com um celular com uma panela. Tem gente que... Uma camisa custa tanto, uma panela custa tanto, uma frigideira custa tanto, um relógio desse de marca X custa tanto, então... Você não pode... Por mais que você tenha exclusividade num produto que você não tenha concorrência, que eu nunca tive isso, sempre tive concorrentes, assim mesmo a pessoa faz comparação e ela diz assim, pô, esse negócio é caro. Na verdade, as pessoas sempre procuraram pagar e até hoje, mais do que nunca, pagam por aquilo que vale o produto. Então você tem que ter custo baixo. Sempre tem como reduzir custo em melhorias, em compras, em processos e tudo mais. É fundamental ter custo baixo. Sim. Isso também é do contador que tem a ver com a próxima aqui, saber separar despesa de investimento. Despesa, eu era doente para cortar, agora investimento, como eu te disse, o gerente me convencia para comprar uma máquina nova caminhando na fábrica. E eu nunca, eu não lembro de ter dito não para comprar uma máquina nova. E investimento, porque sempre me provaram que com aquela máquina nós íamos fazer produto que ia se pagar. Então quando você compra uma máquina nova, você automatiza um processo, ele vai se pagar. Agora você fazer uma despesa que não te gera nada, então isso eu sempre, quando o cara vinha com despesa assim, ó, peraí, isso aqui é um bicho que não gosto muito. Aceite elogios sem se vangloriar. Procure sempre saber as suas deficiências. Quando eu viajava, os clientes diziam, pô, Valdomiro, cara, vocês são uns caras, olha só, produto, pô, que bom, na feira vocês estavam bombando, era só elogio. Muitas vezes era para te agradar também para tu poder, às vezes até, melhorar o desconto dele. Mas muitas vezes era verdadeiro. Mas eu sempre dizia assim, olha, muito obrigado, mas eu tinha que me controlar e eu pedia para a minha equipe se controlar para não subir na cabeça. E sempre perguntar o seguinte, tá bom, muito obrigado, agora me diz onde eu preciso melhorar. Sabe, me conta agora na intimidade aqui o que eu posso melhorar para tu ganhar mais dinheiro comigo, para nós melhorar nosso negócio, sabe? Porque, ah, o cara tem elogia, tu já foi num restaurante que o cara fala assim, passa lá o Métrio, o Cheves assim, gostou? Ah, estava legal tudo, mas no fundo tu não estava legal, tu não gostou e tu não vai voltar mais lá, mas tu disse que estava legal para não chatear o cara. Sim. Na verdade, não está sendo legal com ele, eu devo dizer a verdade para ele, cara, esse troço não está bom, tem muito sal, muita pimenta, muito isso, não estava cozido demais, cozido de menos, que aí ele vai melhorar o negócio dele. Eu sempre agradeci quem me deu os input. Sim. O fundador do Walmart lá, não me lembro do nome dele, mas ele falava que... O Sam Walton. É isto. Obrigado. O pior problema é o cliente que não volta na loja, que não gostou da loja e não volta na loja, porque o cliente que reclama da loja e a gente sabe qual é, isso é um ótimo insight, isso é um ótimo. Com certeza. Aquele que nunca volta e tu não sabe por que que ele não vai voltar. Eu agradecia muito quando... E o pessoal dizia coisa assim, dura para mim. Pobre, isso que é uma porcaria, cara. Eu vi cada coisa assim de comprador, de loja, de funcionário, assim, mas eu sempre agradeci e eu sempre levava para a fábrica para a gente melhorar, porque esse era de graça, não precisava pagar. É o melhor consultor, né? Isso, exatamente. E a última, valorizar sempre o cliente. Valorizar, não quer dizer que tu vai fazer tudo o que ele quer, são coisas diferentes, porque tem que dizer assim, ah, tem o cliente que manda, o cliente não sei o quê. Não, eu não estou falando aqui mal de cliente, eu estou dizendo o seguinte, o cliente, tu tem que valorizar ele, tá? Tu tem que dar... Um dos diferenciais nossos era o atendimento. A gente tinha um atendimento, assim, extraordinário, valorizava o cliente, colocava ele em primeiro lugar, porque era ele que me pagava o meu salário, eu tinha quadros espalhados pela fábrica, cartazes pendurados para tudo que é lá, dizendo o seguinte, quem paga o salário de vocês aqui, do funcionário, é o nosso cliente, então cuida bem do produto, nós temos que cuidar bem dele, todo mundo na fábrica sabia reconhecer o cliente porque dele vinha o salário, desse cliente é que vinha o salário, então tem que valorizar ele, mas não quer dizer que tem que fazer tudo o que o cliente quer, são coisas diferentes. Sim. Boa. Muito bem, entre nós os conselhos, adorei, e Valdomir, acho que de toda, enfim, ao longo da entrevista tu comentou o quanto tu buscou justamente ir para o exterior e sempre fazer mais e tal, mas a gente acabou não falando muito da tua metodologia própria de trabalho e de estudo, porque tu fez um ensino técnico de contabilidade, não era no ensino superior, eu estou certo, não é isso? Foi técnico em contabilidade, que aprendi muito, aprendi muito. Mas desde então, desde a primeira vez que eu te conheci, enfim, você me comentou dos livros que tu leu e tal, como é que a tua metodologia de trabalho e de produtividade pessoal, o que te guia para tu ser produtivo, e o que tu estudou, como é que tu definiu, vou estudar, o que tu fez para aprender por conta sem fazer uma formação oficial? Bom, eu fiz o técnico em contabilidade, depois eu comecei a faculdade de economia e eu interrompi quando fui para Porto Alegre, transferido para o banco, para trabalhar no banco lá, e depois eu nunca mais voltei a estudar. Aí eu comecei a empreender, aí comecei a viajar, sempre viajei. Uma das coisas onde eu aprendi muito na vida é conversando com os clientes. Mesmo na fábrica de confecções, depois da Brinox, ver o mercado é um aprendizado que não tem livro que te diga. ouvir o cliente, o consumidor final na loja. Eu fazia muito isso, pedi opinião para atendente de loja. Tem muita empresa de marketing que você contrata, que as empresas contratam, paga milhões, para eles ir lá na menina da loja pedir lá as coisas. Por que não vou eu? Porque daí eu vou ouvir o que ela está me dizendo, entendeu? Então, era muito disso, sabe? Eu levava os amostruários, perguntava para essas pessoas, sabe? Muita coisa de fabricar produto era muito de pesquisa na ponta, tá? Mas o meu jeito de trabalhar é um jeito assim que eu fui aprendendo durante a vida, vendo o que deu certo e o que deu errado, tá? Por exemplo, eu sou muito planejado, tá? Eu nunca troquei fornecedor na Brinox. Eu, desde que faço academia, o meu personal é o mesmo. Eu penso que trocar, ele tem que me conhecer tudo de novo. Eu vou no outro. Então, por que que eu não, se eu tenho alguma coisa que eu não estou gostando do que eu estou fazendo e eu não falo para ele? Tu entendeu? Então, fornecedor que entregava produto com defeito. É muito fácil chegar e trocar o fornecedor por outro que vem lá e te promete um monte de coisa. Aí ele te promete seis meses depois e te entregou uma coisa errada. O que que aconteceu? Tu vai trocar de novo? Aí tu vai, cada seis meses, trocar fornecedor? Por que não chama o que tu tem e diz para ele onde está errado o que ele vai melhorar? Entendeu? Então, eu sempre tive essa política de conversa com aquele que está te atendendo para ver o que que possa, pode melhorar. E isso, tu vai aprendendo, tu vai criando um portfólio de aprendizado que vai te guiando o que que é o certo e o que que é errado. Eu fiz muitos experimentos, sabe, de ver o que que pode dar certo e o que pode dar errado e aí tu vai agregando. De novo, não tenho como se fosse um portfólio de conhecimento e de experiências, tá? E eu sempre fui de participar, por exemplo, eu posso contratar um advogado, como já contratei muitos, mas eu vou ler todos os contratos, eu vou discutir tudo com ele e antes de eu não entender cada palavra que tem lá, eu não assino. Eu estudei contabilidade ou técnico, mas tu sabe que lá tu não ensina a fazer balanço, tu aprende a prática. Todos esses 40 anos, vamos chamar aqui de trabalho meu, tudo eu discuto com o meu contador, ele nunca fez um balancete que ele me explicasse que hoje não precisa mais fazer, há muitos anos não precisa mais fazer porque eu já conheço muito bem balanço, DRE e tudo mais, tá? Ele nunca fez nada lá atrás, mesmo quando eu não entendia nada ou eu entendia pouco de que ele não me explicasse tudo e eu entendesse linha por linha daquilo e ainda questionando que se não poderia ser diferente. O que que nós podemos fazer para ser diferente aqui? Sim. Entendeu? E aí isso te dá aprendizado. Eu questiono, eu me preparo antes de fazer um telefonema para ter uma ideia, eu anoto tudo que eu vou perguntar, quando eu faço um e-mail, eu faço o e-mail para o cara e eu já prevenho quase praticamente uma questão dele e já dou a resposta, sabe? Esse é o meu jeito, eu ganho muito tempo, eu não gosto de rebate, tipo assim, se eu tenho que fazer alguma coisa e dar 3, 4 repiques de perguntas é porque tem alguma coisa errada. Sim. Alguém não está falando tudo ali e está dando muito tempo perdido, muito repique e devolutiva que chama para poder esclarecer uma coisa que não pode. Por exemplo, tu manda uma mensagem, Oi, tudo bem? E aí para a mensagem, assim, tudo bem, tá? E daí? Cara, fala logo o que tu quer, cara. Seja objetivo, né? Entendeu? Muito boa. Muito bem. A gente falou sobre até a Abrinox 2014, o que o senhor tem feito de 2014 para cá? Bom, aí eu tenho um escritório onde eu sou gestor, vamos dizer, dos meus investimentos, do portfólio dos meus investimentos. Hoje tem investimento aqui no Brasil, tem lá fora, eu tenho advisor que trabalha junto comigo, tá? É isso que eu faço, tem investimento em diversos, muitas coisas, tá? Em fundos, venture capital, tem diversos investimentos, muita coisa. Mas assim, não é muito dinheiro, mas tem muito tipo de investimento, tá? Tá em tudo que é setor da economia, vamos dizer assim, diversificado. Muito bem, tem uma dica de livro, Faldomiro, para os nossos ouvintes? Olha, eu não vou te dar um nome, eu li muito livro, tá vendo aqui atrás, que eu acho que aparece aí, tem mais umas dois, igual esse aqui, eu li muitos livros da minha vida, desde aqueles livros do Pai Rico, Pai Pobre, tu deve ter ouvido falar já que tinha uma coleção, independência financeira, tudo mais, tá? Li muitos livros, li os livros do Steve Jobs, do Warren Buff, de alguns deles, tá? Assim, não vou fazer nomes aqui, tá? Eu não tenho uma uma recomendação, lê esse livro que vai mudar a tua vida, lê, lê, entendeu? Tem que ler, eu me lembro assim, quando eu cheguei aqui, a primeira revista que eu assinei foi a Exame, tá? Até hoje eu tenho assinatura, eu sigo em casa a revista Exame, sabe? Tu vai dizer, bom, na Exame tu aprende alguma coisa? As coisas mudaram muito, tem muita coisa na internet, você não precisa ler Exame, mas é mais um veículo que eu tenho, então, lê, tem, a pessoa tem que ler, tem que ser um jornal, tem que ser, ler livros, a pessoa não pode parar, ela tem que estar, porque, muita gente diz assim, ah, lê o livro do Alibaba, do Jack Ma, tem um dia uma pessoa falou assim, cara, a vida do Jack Ma eu acompanho desde que ele começou, eu viajava para a China, ele entregava a canetinha, ele e as funcionárias dele na porta da feira, a primeira feira que eu me lembro que ele lançou lá, que a gente procurava no Alibaba, foi a primeira invenção nossa para procurar fornecedor na China pelo Alibaba, entendeu, então, eu acompanhei a vida desses caras lendo, sabe, eu me lembro quando o Steve Jobs montou a primeira fábrica, como é que ele quis todas as máquinas, da mesma cor, toda uma história, então, eu acompanhei muito essas coisas, então, muita coisa eu me inspirei, claro, nesse tipo de coisa também, então, assim, tem que ler, tem que buscar, eu estou sempre lendo alguma coisa, a dica que eu dou, não para, continua. Muito bem, excelente. Quem quiser dicas de livro, tem a livraria do Tapa no nosso site, entre lá, compre todos os livros que estão lá nos nossos links, e leia, e leia, para comprar e deixar na prateleira, assim, tem que pegar e ler. seu Valdo Miro, muito prazer em te conhecer, não conhecia, muito bela a sua história, muito bacana, eu moro em Brasília há muito tempo, há muito tempo não, há quatro anos, e daí, no início da sua história, lá, o senhor falou sobre, o seu pai deu a passagem, o salame e o queijo, eu, semana passada, eu descobri onde se vende salame e queijo gaúcho, aqui perto de casa, então, eu estou muito feliz, porque eu ouvi isso, porque isso é muito bom, que coisa mais boa, comer de salame, um cara de seu pai, mora aqui perto de casa, daí, eu compro dele. muito, muito prazer, sucesso para todos nós, e obrigado por dividir o seu tempo conosco. Imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade, tá? Pô, Valdumiro, muito obrigado mesmo, foi sensacional, e espero que os nossos ouvintes aí se inspirem nessa baita história, que olha, se é ruim empreender no Brasil hoje em dia, era pior nos anos 80, então não tem desculpa. É. Tá bom, Valdumiro? Obrigado aí pela oportunidade, tá? Pô, nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. E temos mais um patrocinador, né, Júlio? Um novo patrocinador, o Tapa tá bombando. Valdumiro, vai lá. Exatamente, Fuxo. É o Cunha Mantovani Advogados, o CMA, escritório de advocacia totalmente online, que atende empreendedores, empresas digitais, startups em todo o Brasil, fornece assessoria jurídica especializada, focada em investimento em startups, direito digital, proteção de dados, propriedade intelectual, os caras estão plugados com o futuro totalmente, quem está precisando de advogado, entre em contato pelo tapadominiovisivo.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados. Entre lá, tem um link diretamente para eles, e fique sabendo como entrar em contato.